Com a qualidade. 7 horas e 53 minutos em Campos, que amanhece com tempo bom, com céu claro, com sol, a previsão para hoje é essa, né, de tempo bom, céu claro com máxima de 28, mínima de 16. Agora faz 20 graus aqui na Rua dos Andradas, voltamos com o Folha no Ar, é sempre muito bom contar com sua companhia, acompanhando a gente aí pelo rádio, pelo Face, pelo YouTube, Instagram, nos podcasts a gente tem também tido um número extraordinário de downloads, né, muito, muito, muito bacana, é sempre agradecendo aí a todos, e você que pode também acompanhar nos aplicativos ou para Android ou iOS da rádio, exclusivo aqui da Folha FM, enfim, estamos em todas as plataformas, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, Unimed Campos, laboratórios Plínio Bacelar, Plínio Bacelar Vacina e o apoio de Green Energia Solar, vamos voltar com o Folha no Ar e agora começar a entrevista, então ele já deu aqui algumas dicas para a gente aqui do seu conhecimento, da sua experiência como economista, mas agora a gente conversa com o Florentino Serqueira Azevedo, que é o Tininho, secretário de Planejamento e Desenvolvimento de São Francisco, eu posso chamar de Tininho, né, acho que nem se chamar de Florentino você atende na verdade, Florentino, estivesse andando na rua, Florentino... É muito raro, todo mundo chama Tininho mesmo, Tininho, Tininho... Na família quem... Na família todo mundo é Tininho, o nome é muito difícil mesmo, só alguma coisa institucional, banco, ah, Florentino, eu uso... Ah, sim, é, é, é bom... Fica à vontade... Mas obrigado, Tininho, seja bem-vindo, bom dia, de antemão, obrigado aí pelo carinho de estar aqui conosco hoje, nesta manhã, seja bem-vindo... Bom dia, bom dia, Claudio, bom dia, Arnaldo, bom dia a todos os seus ouvintes aí, população de campos e região, né, estou aqui à disposição, vamos lá. Tá certo. Neto, por favor, abre aí esse bloco aí. Olá, Tininho, vou começar por nossa última conversa, a gente falava, aqui tem um ano mais ou menos no programa, a gente falava sobre essa injeção de recursos que o município teve aí, que recebeu cerca de 23 milhões em relação à privatização da CEDAI, né, com a famosa venda da CEDAI, e aí você... a gente falava sobre perspectivas, sobre o que poderia estar acontecendo, obras que poderiam estar sendo executadas, queria que você desse para a gente um panorama agora do pós, do que você pode mostrar à população de São Francisco, e, sobretudo, em campos, muita gente que visita o município, o que nós temos em andamento e que já é fruto desse recurso? Tá, só fazer uma ressalvazinha aí, foi... você falou 20 e poucos aí, é 35. É 35 no total, a primeira parcela de 20 e poucos. É, de 20 e poucos, isso, mas o valor total é 35 e é o último, reparto, se eu não me engano, entra em fevereiro agora, tá, Arnaldo? Deixa eu tentar esplanar aqui, é... o município de São Francisco, cara, é... tem bastante canteiro de obra pronta, né, a gente tem não só obra com recursos da CEDAI, mas também temos obras via governo do Estado, né, com a Secretaria da Cidade, o São Mano Fosso, dá um exemplo aqui pra gente entrar depois lá, né, o São Mano Fosso a gente deve estar retornando a hora agora, tá, por essa... na realidade a gente marcou uma reunião pra amanhã, na terça-feira, tá, a Secretaria de Cidade do Estado, que é a Secretaria responsável agora pelo antigo São Mano Fosso, né, que é um convênio bem antigo, é lá de 2014. É... vai estar aqui a Secretaria, né, a Prefeita, vai estar a empresa vencedora da licitação, que é a empresa Avenida, aqui de Campos, né, e vai ser colocado, batido o martelo mesmo, né, o convênio está reativado, eles já fizeram o repasse da parcelas que estavam atrasadas desde lá de 2014, é uma obra de uma grande significância para São Francisco I, que a gente tem 62 quilômetros de praia e não temos orla nenhuma, assim, com uma estrutura. A gente está... o projeto é bem similar à orla de Costa Azul e Rida Azul, tá, tá, tem quiosques comerciais, são 10 quiosques comerciais, tem um projeto Tamar, tem academia, tem uma concha acústica dentro da própria orla, a área que era do Batella, a prefeita agora já deu uma acelerada pedindo para desapropriar que aquela área ali vai ser montada numa concha acústica, banheiro, sede para guarda, para guarda municipal e para, como fala, para salvar a vida, né. Tipo assim, academia, deixa eu tentar relembrar aqui, para ir, vai ser feita mais duas rampas daquelas de acessibilidade, como já tem uma lá em frente, o Hotel Mineirão, né, serão feitas mais duas. Tipo assim, é um projeto que São Francisco realmente merece, né, e nesse desentravo todinho aí, né, nós estamos desde 2014, hoje são 2022, e a gente realmente seria a última obra parada que o município tem e não realizou. No governo da prefeita França de Mara, todos os convênios antigos, com união ou com o Estado, todos eles foram finalizados, essa seria a última obra, seria o pontapé inicial dela em relação a, tipo assim, a cumprir uma das primeiras, a primeira promessa que ela fez na primeira campanha dela, que seria colocar tudo para funcionar. Desse mesmo jeito, tá, essas são as palavras dela. E depois disso, tem o Estado presente também, que é, via Secretaria da Cidade, é o mesmo que está sendo feito esses bairros legais aqui em Campo Farol, tá, 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 é a mesma Secretaria, é o mesmo convênio, né. A gente também tem a Drenage de Santa Clara, até está conversando com o Arnaldo no intervalo aqui. Essa licitação ocorreu em 31 de março, tá, eram 10 empresas que estavam concorrendo, das 10 empresas, 7 foram inabilitadas, ficaram apenas 3. Das 3, houve uma vencedora, não estou lembrado o nome, né, e tinha uma dessas 3 que era uma empresa de pequeno porte. É uma lei estadual que dá incentivo a essa empresa de pequeno porte de optar e cobrir a oferta da vencedora. Isso ocorreu, ela chegou a optar, a fazer adesão querendo, assumiu o preço e depois ela se retirou, a primeira se retirou e a terceira se retirou também. Não ocorreu o que está remarcado, uma nova licitação agora, se não me engano, é 26 ou 27, para mim não errar a data aqui, tá. Também é uma obra de grande importância, é aquela outra que, quando dá aquela cheia, qualquer chuva que dá em Santa Clara, que lota ali de água, aquela questão, aquela questão da vala, ouviu? Então, essa é uma obra de infraestrutura também, sendo que é via governo do Estado, que é uma obra importantíssima, e se Deus quiser, acho que de verão que vem, a gente já deve estar tentando colocar esse... Acredito que o projeto já vai estar em execução, tá. Aí vamos lá agora para os Estados, né, como dizer, recursos da CEDAI. Aquele dia foi até dito, né, o município entrou com a privatização, né, não sabia nem que a gente ia receber esse valor, inicialmente, né, de Hortoga, e desse valor a prefeita hoje tem feito também muitas obras de infraestrutura, tá. Eu vou pedir licença para vocês aqui para relacionar, porque é bastante obras. Vou citar algumas. Gargaú hoje, ela fez a Rua Maximiliana, era uma rua que existia, uma rua muito grande, tá. Esse, ela, além de usar o recurso, tá, a gente ainda está... A gente não contratou uma empresa, a gente comprou o material e colocou funcionários da prefeitura para executar a obra, tá. A gente observou que isso daria uma redução de 50% no valor se você tivesse de contratar uma empresa. Então, a gente está atuando, assim, em Gargaú, em Travessão de Barra também tem cinco ruas que estão sendo feitas dessa mesma maneira, e dentro do Parque de Exposição, que vai ter exposição em São Francisco agora, em setembro, né, e a gente também fez uma pavimentação lá, uma melhorada no parque, né, tem até um projeto maior ainda, sendo que a gente está executando ele por etapa, né, seriam três etapas. Mas a etapa agora inicial, até porque tem exposição dentro, seria só essa pavimentação e acomodar, tipo assim, uma coisa bem mais simples que eu falo por causa do tempo em que o parque de exposição será usado, né. Além disso, vamos lá aqui, são bastante, vamos... A gente tem feito também muito investimento na agricultura, uma vez que o município de São Francisco se destacou muito em relação à agricultura, né. Foi o município do estado do Rio que mais produziu produtos agrícolas aí, comprovado dessa vez, né. Antigamente, o município de São Francisco tinha dificuldade, porque a economia dos produtores, os produtores trabalhavam de uma forma informal, né. A secretaria e o governo começaram a trabalhar com esse pessoal, pedindo para que eles se legalizassem, né, fizessem decran, que fizessem, tirassem notas, fizessem inscrição de produtor, essa coisa toda, de hoje a gente mostra o tamanho do volume do peso do setor agropecuário no município de São Francisco, né. E dentro de São Francisco, na parte da agricultura, nunca se viu investir tanto, tá. A gente está fazendo o... Três... São três estufas em Praça João Pessoas, mais um viveiro. Deixa eu pegar aqui, é bastante coisa, porque se eu fosse sinalizar, está misturado, né. Agora, essa questão da agricultura, Tim, enquanto você busquei as informações, só para colocar, eu entrevistei recentemente a prefeita, falaram assim, Mara, que na rádio estive lá no gabinete recentemente, no começo do ano, o tempo está passando tão rápido que parece que foi ontem. Enfim, e a gente conversava justamente sobre essa questão da legalização dos dados, né, de você tirar nota fiscal. É uma cultura que é difícil de você mudar, né. Então, tem que ter um trabalho quase que de formiguinha junto ao agricultor para mostrar a ele que ele não vai perder, que ele não vai ser punido, não vai ter nenhum prejuízo por fato de ele regularizar a sua situação, né. É, e atrai para o município, né, mais impostos, né. Isso acontece na pesca, tá. A pesca também trabalha dessa forma, um pouco na informalidade. São Francisco, parece que não, mas o setor de pesca é muito forte e é um outro desafio, né, que o município está encarando aí para que a gente possa estar fazendo isso, né. Além disso, também o comércio, tá. Não vou te dizer, o comércio de São Francisco também atua de uma forma informal também que deixa de mostrar força também, né, e de ajudar o município com contrapartida em relação à imposta, né. Vou pular um pouco aqui que eu acho que se eu se concentrar quando for da agricultura, a gente fala. A gente tem um projeto de deck, de ampliação do deck da praça de Gargaú, que é feito com, está sendo executado com o recurso da CEDAI. Foi feita também uma rampa de skate na praia de Guaxindiba. Aqui está a construção de galpão, já põe a estufa em praça de uma pessoa. A construção dos três e verde muda, né, que foi dito aqui, né, que seriam da agricultura, esses dois últimos, né. Só que um, um valor aproximado de 300 mil, vou viver o 75 mil, para você ter ideia, contratação de uma empresa para a construção das três estufas, que o valor deu 406 mil. Rotatória, uma outra obra importante, está no centro da cidade, ali na chegada, no centro, a prefeitura, o fórum, a câmara, do outro lado tem a rodoviária, do lado de cá tem o posto de saúde, né, que é uma UBS hoje, tem uma clínica da família, tem a delegacia legal, tem o mercado municipal, tem a secretaria de educação, que foi para o prédio, onde seria o centro cultural, que ainda tem um teatro também, que a gente está guardando em recursos do Estado, que é uma outra parceria que existe também, para, vou te dizer, sendo modesto, né, a gente tem lá um teatro parecido com o do Trianon, está um espaço muito, muito bom, acho que a população ainda não conhece, muita gente não conhece ainda, e o município só está aguardando aí, a Secretaria de Cultura do Estado equipar, colocar as cadeiras, bancos, tem, tem que ver, é muito, muito legal. Então, nesse espaço da rotatória ali, a gente está colocando acessibilidade, calçadas para todo mundo, piso tático, de modo que a gente pudesse integrar esses, esses órgãos, e, e dando acessibilidade para pessoas portadoras de deficiência, né. São Francisco como município é limítrofe, né, você está ali na divisa já com o Espírito Santo, município, digamos que novo, em relação à questão do governo do Estado, desde que se emancipou em São João da Barra, talvez devido à não conclusão da ponte, acho que se tivéssemos a ponte, o município teria nem emancipado, porque não se justificaria economicamente, até então o município era um dos piores IDHs do país, é um município com baixa arrecadação, porque talvez até de forma injusta não recebe recurso de petróleo. Você, Tininho, trabalhando nessa questão de planejamento e desenvolvimento do município, vê que essas dificuldades de estar distante da capital, de não ter recurso de roda de petróleo, fez o município buscar outras fontes de recurso, buscar essas parcerias e transformar isso em resultado com essas obras que você tem listado aí? Sim. Deixa eu te explicar agora. São Francisco, vou ser bem sincero, não desqualificando nenhum município ao redor. Você vê que realmente São João Nabarra tem uma receita hoje não só de Reuters, muito maior, Campos também e Presidente Kenney, todos três, que são próximos a gente. Só que se você parar e olhar o município de São Francisco que é obra o tempo todo, o município não para, é desenvolvimento, é todo dia praticamente inaugurar um espaço novo ou reformando um espaço novo e entregando isso para a população. a gente entendeu que a nossa capacidade de investimento realmente é muito pouca. Então a gente começou a fazer parceria, a elaborar projetos de sair do município e ir para Brasília, ir para Rio, bater na porta de todo mundo e pedir. Pedir, 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 pedir. E foi uma situação que deu certo, que uma vez que você tinha projeto, uma vez que você tem hoje, não estou, assim, agradecer que também tem uma secretaria bem preparada, com uma equipe, com funcionários, aquela coisa toda, onde a gente consegue hoje dar captação de recursos, a gente consegue executar o recurso, executar a obra e ainda fazer a prestação de contas. Isso tudo é dentro da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento hoje. Então, vou dizer, é um trabalho não tão fácil, mas como você tem toda aquela equipe e aquela história, quem faz um, faz dois, faz três, faz quatro e por aí faz. Então, a secretaria ficou de uma espécie de especializada nisso. Então, hoje a gente consegue gerar projeto e fazer execução e prestar conta de uma forma que eu acho que, vou dizer assim, estou falando de mim mesmo, mas de uma forma muito eficaz, muito eficiente. Estou me gabando aqui, mas é o que tem sido feito hoje e não é só TININ, tem toda uma equipe, tem uma prefeita por trás disso, que dá esse amparo. e está sendo um sucesso para a gente. Como eu estou te falando, a gente não tem uma obra parada no município, a última é a Orla de Santa Clara. Vocês queriam falar? Não, pode me seguir aí, mas já que você parou, eu quero perguntar sobre a ponte ali do... Arnaldo falou sobre a ponte? Não, ele falou sobre o Reut. Sobre o Reut. Aquela ponte sobre o sossego a Guaxindiba, ela tem uma parte ainda interditada, porque ela não suporta a peso, o que vocês pretendem fazer com aquela ponte? Porque eu acho que me parece que só passa um carro de cada vez ainda. Na verdade, está meio até passando, indo e vindo. Na realidade, há mais ou menos uns seis meses, de seis a oito meses atrás, teve uma decisão do juiz pedindo a demunição da ponte. e a gente está redutando, porque a gente ainda não acha que seja necessário a demunição dela, mas a demunição dela está mais prevista para as questões ambientais, não pedir licenciamento, e tal, 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 quando executar, aquela coisa toda, não seria estrutural, seria mais a parte de licença, que ela ali, querendo ou não, é o mangue, aquela parte onde ela foi construída, como aconteceu também lá com a questão dos quiossos. Antigamente, chegava hoje, tudo tem que, como te falo, quando você vai pegar um projeto para você executar hoje, seja onde for, a primeira coisa que exige da gente é um licenciamento, então, você tem que correr atrás de licenciamento. Orla de Santa Clara, a coisa mais difícil que tem, se você pegar de Macaé para cá, você não encontra a orla na beira da praia, porque, ah, não pode, por causa de desobre do tartaruga, isso que o outro, a gente conseguiu, o liço, um porno, o porno pode. conseguiu licenciar com essa trabalheira toda. Mas, hoje, sem licenciamento, é construir e dar um prazo de 15, 20 anos. Antigamente, quando não tinha essa fiscalização tão brusca ainda, que é o que está refletindo agora, eles estão pedindo a demolição. Mas, enfim, voltando. E vocês vão, desculpa, antes de voltar, e vocês vão fazer o quê? Já é uma decisão? Não, não é uma decisão, a procuradoria recorreu, a gente está colocando aí dentro medidas compensatórias, para que a gente possa restaurar a parte ambiental, apesar de que não tem nem o que restaurar mais, porque já se refez automaticamente, mas, exemplo, uma medida compensatória ali e ver a questão, ter um processo de reforma também em andamento, entendeu? Para a pintura, aquela coisa toda, fazer, botar, sinalizar melhor, deixar a passagem para um carro, só realmente, ou indo e vindo, tipo, para e siga ali, com um sinal, alguma coisa assim, porque, realmente, quando passa caminhão, pesado, até foi proibido, a parte de caminhão, deixou só para veículos leves, sendo que não respeita, aí botaram aquele braço em cima, o caminhão não passar, eles vão lá tirar, é um negócio meio tenso, mas, é para realmente, não deixar, que tem a ponte, que querendo ou não, ela liga o litoral todo, mas enquanto não tiver essa decisão judicial, transitada, julgada, não tiver tudo resolvido, não tem como fazer, isso é isso? É, perfeito, aí é onde vou, não, a gente está com o projeto pronto, só que não começamos a execução ainda, aguardando, é essa, esse boot, não é para reforçar, para, não vai, vocês não vão conseguir mexer mais naquela obra? É, a estrutura dela é boa, ela é feita de um material, como fala, é de, de aço, né, que eu falo, e você sente, tipo assim, ela precisa de alguns, repara, isso é uma parte até mais, mas sim, pintura, é como fala, seria antiferruz, tá, um material que a gente pudesse proteger, para que ela não ficasse dando esse tipo de coisa, para não ter um problema, você está falando que é aço, não precisa galvanizar, não é aço, não é como eu falo, desculpa, eu peço até, que é aço, é mais complicado, é ferro, é ferro, é ferro, e ele deve ser um ferro com a liga, porque para resistir ao peso, e ela é única, ela é única, é bem grande, mas tipo assim, a marizia bate, na parte que pega do mar para cá, você vê que tem muita erosão já, então precisa se aplicar, um produto ali antiferruz, eu esqueci até o nome, galvanizar frio, seria isso, para evitar um pouco mais, na parte da estrutural dela, entendeu, mas voltando lá, em Arnaldo agora, a questão de Reut, ele falou um pouco aí, da gente, vamos lá, São Francisco, foi beneficiado agora, há pouco tempo, como Campos, também foi, com a questão do Porto do Açú, com a movimentação de petróleo e gás, que o município passou a receber, 30%, Campos, 30%, São Irabarra, ficou com 40%, de toda a movimentação de petróleo, e gás, que passa pelo Porto do Açú, então a gente realmente, teve um aumento também, não tão significante, igual Campos, São Irabarra e Presidente Kennedy, para quem não tem nada, para a gente já, vamos dizer, salvou a pátria, hoje a gente tem um pouquinho mais de receita, em relação a isso, e agora também temos o Porto, o Porto Central, em Presidente Kennedy, que a gente está lá, numa luta muito grande, em relação a isso, acho que depois, está até aí, não sei se vai ser uma pauta nossa, mas eu vou deixar para a gente conversar, sobre o Porto depois, mas enfim, voltando às obras lá, que seria, um outro, um outro pontapé, que vocês, perguntaram a gente, o município em si, ele está, pegando esses valores todos, tentando investir em todos os setores, você vê que a prefeitura, investe no turismo, investe na agricultura, tudo na questão de infraestrutura, principalmente, sabemos que o município de São Francisco, precisa muito mais, vou te dizer, é um município muito extenso, parece que não, mas as nossas praias, são muito grandes, a gente ouve, o que a gente mais ouve, de reclamação e pavimentação, porque todo mundo, quer dizer lá, sua rua pavimentada, se você pegar Santa Clara hoje, exemplo disso, é uma praia que não é pequena, se você pegar uma foto aérea de Santa Clara, você vai ver a quantidade de rua, de casa, e o tamanho que virou Santa Clara hoje, e você pavimentar aquilo tudo, tipo assim, hoje, a prefeitura realmente não tem recurso, às vezes está uma porrada, sim, que é normal, mas é o que eu falo, acho que não só lá, como qualquer prefeito de qualquer cidade, ele queria fazer tudo, ele queria calçar, ele queria fazer, também, muita reclamação hoje, com a questão de lâmpadas, hoje o município está sendo, está trocando o parque eólico também, está colocando todo ele, está colocando todas as lâmpadas de LED hoje, está substituindo as lâmpadas atuais, não está tirando e jogando fora, as lâmpadas que estão em perfeito estado, estão sendo reaproveitadas, tipo assim, em bairros do interior, onde a movimentação é menor, e querendo ou não, a lâmpada de LED também leva um pouco de segurança, então, onde é mais movimentado, as maiores localidades, já está sendo feita essa troca, que também é utilizado o recurso da sociedade. Tininho, tem uma pergunta aqui do Edmundo Siqueira, tem outra do Henrique da Hora também, que a gente vai trazer, o Robinho, parabenizando o secretário de Agricultura, Enaldo Barreto, que foi incansável na busca de dar tranquilidade ao homem do campo, na questão da segurança rural, também um outro projeto, que está acontecendo, junto ao oitavo BPM, mas eu vou voltar aqui no Edmundo, que ele tem uma pergunta aqui, em relação ao que você mesmo citou, da complexidade do município, é um dos maiores municípios, territorialmente falando, do estado do Rio de Janeiro, e tem uma particularidade, essa distância entre as localidades, tem um povoado distante do outro, enfim, isso gera uma complexidade maior, mas o Edmundo, ele vai direto à questão do principal gargalo da agropecuária de São Francisco, que são as estradas. Existem ações de pavimentações das estradas vicinais e municipalização da RJ? Essa é a pergunta do Edmundo Siqueira. Deixa eu tentar explicar um detalhe também, que a gente está aqui para falar, como dizer, o bom, e também ressaltar a parte ruim, realmente o município de São Francisco tem muitas estradas vicinais, e é como eu estou falando, eu não li o relatório todo, mas a prefeita, e também com o recurso da CEDAR, ela comprou duas patroles, duas retros, três caminhões, comprou um caminhão pipa, comprou dois caminhões daquele de energia elétrica, tem o seixo para trocar a lâmpada, aquela coisa toda, porque a prefeitura realmente já não tinha mais, a última frota que a prefeitura teve foi no governo de Pedro Scherini, indo lá atrás, ainda tem bastante tempo, e aquela história, os veículos com manutenção, acabou não dando, e hoje tinha um déficit em relação a isso. A patrulha, além das que já existem hoje na agricultura, se eu não me engano, eles têm uma que veio do governo federal, foi a aquisição até de uma emenda dada pelo deputado Auro, e outra o município tem, já era antiga, acho que a agricultura tem duas, chegando mais duas agora. um dos motivos é realmente melhorar a questão das estradas vicinais, não seria asfaltar nem pavimentar, mas ter ali maquinário que pudesse estar fazendo esse patrulhamento com mais frequência, porque é um, vou dizer para você, quando você acaba de fazer em uma localidade, que você vai para outra, você já tem que voltar para refazer, porque são muitos, e realmente a escoação da produção hoje é uma das coisas que o município também tenta trabalhar, uma vez que ele já percebeu que o município, a importância do setor agrícola no município. Então uma das decisões, todos esses maquinários, todo esse, além disso, vou dizer mais, tem carros também, comprou carro para o Crais, comprou carro para todos, todos, tenta te explicar aqui, todas, ESF agora que fala, estratégica, da saúde, da família, todos os ESF ganharam um carro, hoje por quê? Não precisa de uma ambulância, às vezes, pegar um paciente para levar, para fazer uma fisioterapia, não precisa pegar uma ambulância para levar um paciente, para fazer uma consulta, exemplo disso. cada ESF no município, se eu não me engano, o Polo são seis, as sete, oito, cada um deles tem um carro disponível, ah, precisa de um atendimento, não, não precisa ir em uma ambulância, que o custo é maior, e a ambulância tem uma finalidade de levar paciente grave, não, pega o carro do ESF e leva até, então eu vou dizer para você, o setor do hospital, de São Francisco, do Itapapuã, também muitos investimentos, até o tomógrafo, mamógrafo, ouviu, reabriu o centro cirúrgico, todos esses recursos, ah, recursos dessa daí, ouviu, o centro cirúrgico está aberto, que estava fechado há mais de dez anos, centro de imagem, São Francisco hoje tem, vou dizer coisa mais antiga, lá atrás, São Francisco, soro do escorpião, não sei se vocês lembram, um tempo atrás, que morria gente, aquela coisa toda, hoje São Francisco tem isso implantado, através de políticas, de realmente melhorar o atendimento, hoje São Francisco tem usina de gás, que não tinha, hoje o que se gastava de oxigênio, já não se gasta mais, como se gastava antes, hoje lá tem lavanderia, que não tinha antigamente, chega lá, batava na máquina, agora hoje não tem lavanderia, com todos aqueles equipamentos específicos, então o hospital está tomando, uma cara nova, e ainda a gente tem um outro recurso, na Secretaria de Saúde do Estado, que seria uma reforma total do hospital, tanto a fachada do hospital, como também ia criar, dentro do próprio hospital, ia criar toda a estrutura administrativa, ambulatorial, e também ia ser criado mais leitos de UTI, de modo, se eu não me engano, são sete leitos a mais, de modo para que a gente possa estar atendendo a população de uma forma melhor. Lembrando mais, hoje o Centro Cirúrgico de São Francisco está pegando paciente de fora, de Presidente Quêndio, de Rio das Ostra, tem gente saindo de cidades, e indo para operar com a gente, hoje, lá em São Francisco, de Itabapuã. Eu vou trazer aqui a pergunta do Henrique da Hora. Não sei se você acompanha esse movimento na sua pasta. Ele pergunta o seguinte, a integração com outros municípios, a experiência do programa Líder Sebrae tem sido positiva para o município? Eu faço o curso com o Henrique. A gente faz um curso lá no Sebrae, uma vez aqui em São Francisco, e uma vez em Macaé. uma vez por mês. É um curso muito interessante. Rapaz, é uma integração hoje, e esse curso, então, não é só uma integração de municípios com municípios, é uma integração de todos os setores. Dentro do Sebrae, é uma estratégia muito legal. Ele pega o setor privado, o setor público, junta todas as classes que você puder imaginar e coloca a gente para trabalhar, pegar, como se dizia, um bom relacionamento um com o outro, e agora estão começando a dar alguns desafios a gente, para a gente estar resolvendo algumas soluções. Aí você vê que está todos os setores da economia junto, todos os setores atuando junto. É uma dinâmica muito especial, um negócio muito bom mesmo. E tem ajudado muito, não só de município, com município, que isso já acontece, nenhum secretário de planejamento conversa com o outro, o secretário de desenvolvimento conversa com o outro. Tipo assim, Campos, Macaé, São João da Barra, São Francisco, a gente anda e vira a ter uma reunião junto e está todo mundo próximo. Nesse caso, do Sebrae não, a gente está com todos os segmentos da sociedade juntos. É muito interessante. Tem coisas que você não pensa, tipo assim, cara, isso aqui, como é que funciona? Você vai pensar você como governo, você não vai pensar você como empresa, não tem, aí você está lá com o presidente da SIC, exemplo disso, que representa todo o setor empresarial. Então, é uma estratégia muito bacana. O Rick, tem ajudado muito, o Rick. A gente, falando um pouquinho aqui, está pegando um gancho já que a gente daqui a pouquinho vai ao intervalo, pegando um gancho já que daqui a pouco a gente entrar no próximo bloco, São Francisco, estrategicamente, está situado entre portos. Até deixa eu fazer um adendo aqui, quando eu brinquei mais cedo que não pode fazer ola mais curto, pode ninguém, que é contra porto não. Pelo contrário, inclusive na quinta-feira, a gente vai receber aqui o Vinícius Patel do Porto do Açú, diretor de operações portuárias do Porto do Açú para um bate-papo sobre as novidades. É que é tão desproporcional que cabe, claro, a pergunta. Isso, isso, ninguém está falando que é ruim ter porto, pelo contrário, o porto tem as suas ações de compensação para ter operação lá, inclusive com a reserva caroara que é muito grande no caso de São Jandabarra, entre outras ações de impacto ambiental. Enfim, mas São Francisco está ali estrategicamente entre dois portos, um que já é realidade, que é o Porto do Açú, que traz aí, inclusive já traz benefícios com essa questão da movimentação de petróleo que você pontuou anteriormente. Tem o Porto Central de Kennedy, que, confesso a você que não sei em que fase está, mas que já estava em construção, a última vez que eu atualizei a informação estrutural, ele estava para começar a construção. a perspectiva de um outro porto, esse de menor porte, em Barra do Itabapuano. Como que São Francisco tem acompanhado essa questão? Se planejar para o desenvolvimento, preparação de mão de obra para esses municípios, não se tornar só um município de passagem entre portos, mas aproveitar essa área de influência. Qual o panorama, nesse ponto, desses portos que estão aí, próximo a São Francisco? Arnaldo, deixa eu tentar te explicar agora. Além do Porto Central, que é em Presidente Kennedy, que começa a operação agora em setembro, agora eles estão fazendo a retirada da vegetação, já começam a operar. Além desse porto, ainda tem o Porto Norte Fluminense, que era o antigo Porto Canaã, que ele é localizado na localidade Barrinha, logo depois de Guaxindiba, entre Guaxindiba e Buena. é um porto privado, esse também, e ele já tem licenciado duas termas elétricas, para você ter noção. Então, a região de São Francisco, Norte Fluminense, realmente está bem característico em relação ao desenvolvimento e investimento. Há também uma colocação até do próprio presidente do Porto Central, que vem colocando uma viabilidade que já vem sendo feito estudo há muito tempo das energias eórias, aquelas torres. Então, para atender o Porto Central, eles já têm um estudo também, uma previsão de investimento de quase 60 torres dentro do mar. Essa não vai ser na terra, não, seria dentro do mar, de modo que pudesse atender o Porto Central e a região. São 60 torres, é bastante. nós temos 16 hoje lá em Cargaú. Então, a capacidade de investimento, a ponte, querendo ou não, as rodovias, que vão dar acesso à ponte, que vai ligar ali, querendo ou não, vai ligar São João e Labarra, o porto, a rodovia do Sol, pelo litoral. A ferrovia, também vai passar ali para fazer a ligação de todos os portos, com certeza, deve passar no Porto do Sul, que deve passar no Porto, Norte, que deve passar no Porto Central e por aí vai, ligando todos os portos de Vitória, o de Ubu e por aí vai. Então, se a gente parar e olhar, São Francisco realmente tem um potencial de desenvolvimento muito grande. Eu acho que a nível, um pouquinho de economia agora, a nível, não foi à toa que o Porto do Sul ganhou a proporção que ele ganhou, do tamanho e aquela história que dizia, ah, o EIC tinha uma, como dizer, uma especulação ali, tinha uma visão, uma informação privilegiada do seu pai, sobre pesquisa, não sei se vocês ouviram isso, é porque a gente fica mais próximo de ligação para o mundo. E se a gente parar e olhar hoje o que o mundo lá fora quer do Brasil, ele quer entrar e pegar os quatro maiores estados. Quais são os quatro maiores estados? São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, pela ordem, Rio de Janeiro e Espírito Santo, que seria um bloco onde consumir, e daí para dentro eles ganharem Brasil adentro. Então, há essa proporção dessa região de estar sendo criada essa quantidade de portes. mas São Francisco em si hoje, a gente já se atentou, não só a essas questões, principalmente em relação ao Porto Central, que é uma preocupação muito grande para a gente, porque ele é feito em outro estado. Ele está sendo feito no estado de Espírito Santo, ele está sendo feito no estado do Rio. E o município maior beneficiado, como o Sonho da Barra foi, vai ser presidente de quem? E os maiores impactos, até pela localização geográfica, se você olhar, será São Francisco de Itabapoana em relação aos transtornos que todo o Porto traz. A droga, a prostituição, a... vamos falar... quem vier... Favelização também? Favelização, quem vier trabalhar vai acabar morando em São Francisco, porque só vai atravessar a ponte, que é bem mais próximo, Presidente Kennedy, a cidade de Presidente Kennedy é bem distante de onde será o Porto. Então, quem vai receber essa carga de serviço seria o município de São Francisco e Itabapoana. Então, a gente tem essa preocupação hoje, já procuramos a ENF, já procuramos a Cândido Mendes, além da prefeita da França Semara já montar um grupo de trabalho, junto com a secretária de meio ambiente, planejamento, turismo, educação, trabalho e renda que a Secretaria de Assistência hoje, que é o irmão dela, que é o Fag, que hoje já trabalha com a questão da qualificação de profissionais, porque eles dizem lá como o Porto do Açú chegou, é Copicola, 70% da mão de obra vai ficar aqui e aquela coisa toda, sendo que a gente não tem 70% da mão de obra qualificada, hoje já estamos que num louco querendo qualificar o pessoal. Segunda hipótese, que hoje é citado lá, tem um percentual também de fornecedores, o setor empresarial nosso não está capacitado, não está preparado, já estamos atentos a isso também, querendo buscar, correr atrás, colocar que as empresas de São Francisco tenham esse potencial, essa capacidade de chegar e poder estar atendendo o Porto. Porque o desenvolvimento vai chegar, mas a gente está vendo que a gente vai assumir mais a parte de prejuízos, como eu te dizia, vai ter favoritização, vai aumentar o número de pessoas na escola, na saúde, na assistência. Então, tipo assim, São Francisco vai acabar lidando com mais demanda, com mais pessoas querendo serviço público. E uma vez que eles estando instalados em outra cidade, em outro estado, São Francisco não vai ter nem sequer receita de origem desse Porto. Então, a gente vai assumir bônus e nada de ônus em relação a isso. Então, a prefeita e todo o seu grupo assumiu o ônus. O bônus vai ficar para eles. Então, a gente está muito atento e muito preocupado com essa situação. Uma vez que já está licenciado, já vai começar isso aí, apesar de que o Porto Central tem hoje a licença de instalação, ele não tem a licença de operação. E a licença de operação dele vai depender de tudo que está escrito nas medidas compensatórias que eles vão ter que cumprir para os municípios. São Francisco, outra preocupação, nós temos três comunidades pesqueiras hoje, de Gargaú, Barra do Itabapuana e Guaxindiba. O que a gente vai fazer com esses pescadores sendo Porto? Então, tem muita coisa para ser pensada e repensada em um município de São Francisco como está funcionando. Ele está só sendo, ele está sendo desafiado a reagir a toda essa demanda. Não que a gente não queira que o desenvolvimento chegue, queremos que chegue, mas que ele chegue desenvolvimento e crescimento para todos, não para alguns e outros ficarem mais uma vez em São Francisco sair prejudicados nisso. A outra fase da etapa que a prefeita também tem solicitado e a gente como secretário também acha muito necessário é a gente começar a levar essas preocupações para a Secretaria de Desenvolvimento do Estado do Rio e também para a LERJ e ao governador de modo que ele conceda ao município de São Francisco incentivos estaduais para que a gente consiga pelo menos estar atraindo empresas que poderiam estar se instalando lá no município de Presidente que não está na cidade, no município de São Francisco. Em quilômetros, por exemplo, qual a distância de São Francisco para o Porto e Kennedy para o Porto? Kennedy vai dar aproximadamente 45 a 50 quilômetros e para São Francisco vai dar 10. Então, mas aí, secretário, eu estou entendendo o que você está falando. é claro que todo o ônus está ficando para você da forma que você colocou, mas vai ser meio que tipo uma caecara, não vai não? Todas as empresas offshore vão querer também um espaço ali, vocês não têm como transformar esse limão na limonada, não? Aí o desafio nosso, hoje está sendo mais ou menos nosso que eu falo assim do governo todo da prefeita, né? É exatamente a gente entrar com medidas, isso seria, hoje, para a gente estar atraindo empresas, tirando empresas de dentro de presidente do Espírito Santo, tem que ter incentivos municipais, de impostos, né? E também estadual, para que essas empresas tenham interesse de vir para cá uma vez, que aquilo ali para elas vai ser benéfico por determinados anos ou tempo, né? Então, ou para a vida toda, que seja, vamos ver como que vai ser feito, que seria a única forma do município ter alguma receita, entendeu? Ou a gente vai acabar arcando com todo esse prejuízo, entendeu? E isso, como que isso acontece hoje, via LERJ, né? Ou via o governo do Estado. É, daí vem as ideias, vem as conversas, vem uma zen, né? Zona de... Especial. Especial de negócio, uma codim, né? Condomínio industrial também. O meu, o nosso plano de gerir diretor é atualizado, ele foi atualizado agora, acho que tem uns dois anos, um ano, um ano e pouco atrás, especiais e dentro dele prever as zonas especiais. Então, a gente só não criou porque a gente precisa realmente, como não, precisa de parceria aí com o governo, dois do Estado, que a gente não queria só criar municipal, a gente queria criar municipal e estadual. É com força. Com força, para que a gente realmente seja bem atrativo para as empresas. A previsão do PUTLA, só para fechar esse bloco, Arnaldo. Não comentei para vocês a parte ambiental, que é pior. Sim, que eu imaginei o quê? É pior ainda. Acho que a corrente ali vem norte, não vem? É norte, é. Então, vai dar um impacto grande em São Francisco. Eles iam operar primeiramente com minério, igual começou o porto do Açú, todo o resíduo de minério, a corrente nordeste, vento nordeste, ia afetar a costa de São Francisco todinha, ia pegar de Barra da Papoana a HHU. Até o final lá, olha lá se não sobrasse um pouquinho patafona ainda, para gruçar ainda. Patafona já não aguenta mais, né Arnaldo? Qual a previsão, só para fechar, desse porto central e do de Barrinha? O de Barra de São João não vai sair mais? Não tem nenhum projeto para lá? Que Arnaldo comentou. O de Barra de São João não, o Barra de Tabapona, é o de Barrinha. É o de Barrinha. Ah, tá, tá, tá. E esse de Barrinha, eles já estão até com duas termos licenciadas, né? Aí eu vou te dizer, não sei como é que está a capacidade de investimento, porque eu acho que o deles são investimentos privados. privados. E o dos Espíritos Santos, você tem ideia lá de quando? Ele começa a supressão agora em setembro, se eu não me engano, eles vão começar já a operação de obra, aquela questão toda, em janeiro já. Tipo assim, eles têm um projetão macro, tá, o porto é muito, é muito, tipo assim, não vou dizer que é do tamanho do Porto do Açú, mas é um grande empreendimento. Só que eles agora, até por medida, estão usando a mesma estratégia que o Porto do Açú usou, né? Começou com um segmento lá, começou com minério, né? Foi dando certo, aquela coisa toda, a pátria, investidores, hoje tem várias outras carteiras dentro, né? Hoje já trabalham com óleo e gás e por aí vai, exemplo. Eles lá vão começar com o petróleo também, tá, e a ideia é começar com ele, atrair investidores, depois que estiver tudo funcionando e eles ampliando e chegarem. Tipo assim, a capacidade de investimento deles que eram 100%, hoje eles vão gastar em 10% para iniciar. Eles querem começar e atrair investidores. Passei tantas vezes ali, ter um terminal de minério minério adulto dentro do Espírito Santo, de Minas, que sai ali no Espírito Santo em... logo depois de... Ubu, acho, né? É, Guarapari, antes de Ubu. Eita, só esqueci o nome da empresa. Acho que é Vale agora, eu não sei. São Marco. São Marco. São Marco, obrigado. Passei tanto ali, via muitos navios ali, agora eu não sei, mas lá tem essa força desse minério. E aí a gente pensa assim, rapidinho, só fazer um ladeno, a gente pensa assim, ah, um pouco do lado do outro, tem demanda para isso? Pior que tem, né? Cargalo nacional. Tem, é. O transporte... Para você explicar, o nome é um termo, assim, americanizado, né? Deixa eu tentar explicar aqui. O porto, o porto central, ele quer trabalhar mais... Hoje acontece isso, tá? Ah, o navio, tá lá, pega da plataforma, carrega. Entendeu? E ele não chega aqui, exemplo, vai em terra para descarregar e carregar novamente. Dentro do próprio mar, ele faz esse balanço. transbordo. O transbordo, tá? E esse transbordo, de navio com navio, ele é mais perigoso do que dentro do porto. Então, o porto central, ele está batendo mais nessa categoria que vai pegar, se eu não me engano, do estado do Rio até o Nordeste, tá? Que são os portos que não têm essa capacidade de trabalhar isso. É uma inovação, é uma forma de chegar e eles também não vão fazer um investimento onde não vai ter retorno. Então, eu acho que a gente tenta resumir aqui qual é a atuação deles. Bom, são... Inicial, né? Perfeito. Tirinho, eu vou te pedir licença, mas é bem rápido, esse intervalo é bem curtinho e a gente volta, né, para fechar aí, ainda falando um pouco sobre o seu conhecimento como economista, essa coisa toda, aqui no Folha no Ar, às 8 horas e 39 minutos. Arnaldo, voltamos já também no oferecimento de proteus, serviços de saúde, medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015 e Unimed Campus, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, uma clínica moderna especializada em vacinação. E o apoio de Green Energia Solar. Voltamos em instantes.